E aí E aí E aí Eu dei um clique Valeu O cara entrou em pânico Nicolás, valeu, você contribuiu para a vitória, você deitou refém, o cara entrou em pânico e jogou ali É, o cara é nova, velho Mas não vai aparecer mais uma Vai aparecer mais uma Ah, fica legal Fomeu, comeu, comeu Fomeu, comeu, comeu Fomeu, montanha Fomeu, montanha E aí Fomeu 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 nisso. Longo pra caralho, foi demais pra mim. Eu sei que você sabe, eu sei. Vamos recomeçar esse show, porra! PQ! Eu não sabia que ele estava deitado e todo mundo ficou deitado. Não vou brincar, não vou brincar. Não vou brincar. Olha essa terra lá. Nossa o... Um croco de chá, tá bem? Que eu nunca consegui. Tu não vai brincar. Oh, oh! Não vai brincar. Um bocão, um bocão. Trem. Um. Eu não vi esse cara, eu juro, eu não vi esse cara. E nem nada rapaz, o cara que foi bom. E nem nada rapaz, eu não vi esse cara. Eu não vi esse cara, eu não vi esse cara, eu não vi esse cara. 3, bora, 3 Aí vai o quarto, bora Aí eu só quero saber uma coisa Aí eu peguei alguém Entrou, entrou, entrou Entrou, entrou Entrou, entrou Entrou, entrou Entrou, entrou E aí Toma O jejei ainda misturou ali no final Que ela tava furtando Olha o c... É que eu tava vendo o drone pra estudar Tá vendo?